10 e 21, vamos seguir? Depois de indefinições de comércio de rua, agora sim, depois de muito debate, de muita reunião, feriadão vai abrir. Sexta-feira tem comércio aberto, a abertura dos estabelecimentos no feriado municipal foi decidida depois de uma intensa rodada de negociações entre Cincoval, que representa os comerciantes, e Sindicolom, o Sindicato dos Trabalhadores. E depois desse período, foi definido. Nada de folga no feriado. O presidente do Cincoval, Ovanes Gava, explica que o acordo foi firmado com o pagamento de hora extra. Bom, ontem nós tivemos uma reunião com os trabalhadores, e então ficou definido o pagamento de 100% de hora extra para aqueles trabalhadores que exerceram atividade na sexta-feira. Então, o comércio em si, ele está liberado, está autorizado a abrir no dia 24. O uso da mão de obra, então, que tem esse custo de 100% de hora extra ao trabalhador. De acordo com Ovanes, os trabalhadores dos shoppings não entraram nessa negociação apenas os trabalhadores das lojas de rua. O shopping é com outra entidade que o Cincoval negocia. Então, o shopping, ele já está regulamentado, já está desde o ano passado. Então, ele abre com horários de domingo, mas abre normalmente com atendimento ao público, usando a sua mão de obra na totalidade. Enfim, o shopping é outra via de regra. Gava comentou também sobre a compensa do feriado de emancipação política que acontece no dia 10 de dezembro. É, porque como Londrina, né, atípico esse caso, mas Londrina nós temos duas datas que é celebrada. Antes era no dia 8 de dezembro e depois nós tínhamos o feriado do município dia 10 de dezembro. Então, nós tínhamos duas datas, uma do ladinho e da outra, que dificultava muito as negociações. Então, o calendário foi mudado pela própria igreja, que foi para o padroeiro, que agora, para esse ano, é o 24 de junho. Mas aquele feriado do município da cidade de Londrina, que é 10 de dezembro, esse vai ser trocado pelo 2 de janeiro, ou seja, o primeiro dia útil do ano novo. Então, a questão, a pauta em si está sobre o dia 24, que nós acordamos que não haverá compensação, e sim o pagamento das horas extras para aquele trabalhador que for exercer a atividade no dia 24. O comércio de rua de Londrina, então, funciona normalmente na sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. O comércio é aberto em Londrina na sexta-feira, que seria, então, feriado. Pan News Londrina, 10h54. Pan News Londrina, 11h54. Ontem, eu não...